Moisés está prestes a partir e então deixa palavras tocantes e essenciais ao seu povo. Eu quero destacar cinco fatos narrados aqui no capítulo de hoje. Número 1. Moisés não entrará na terra prometida. Josué liderará o povo nessa tarefa. 2. Josué e o povo deveriam ser fortes a fim de enfrentarem e vencerem os obstáculos que se apresentarem na tarefa de tomar posse da terra prometida. 3. Diante de todo o povo, Moisés pede que o líder Josué seja forte, seja corajoso na conquista da terra prometida. 4. As vitórias seriam conquistadas não pela força e pela coragem do povo, mas pelo poder de Deus. Número 5. Infelizmente, Deus profetiza a infidelidade do povo. E eu quero acrescentar um sexto item. A leitura da lei deveria fazer parte da história e da identidade do povo de Israel. As palavras de Deus para você e para mim, hoje, amigo e amiga, são as seguintes. Sejamos fortes, sejamos corajosos, não nos assustemos, não tenhamos medo das lutas da vida, pois o Senhor, o nosso Deus, está conosco. Ele não nos deixará, Ele não nos abandonará. Por isso, vá para os desafios de hoje com fé em Deus, com coragem no Senhor. Bençãos do Pai para você.